Fala, meu cachoeiro! Se você está assistindo esse vídeo, com certeza o seu cachorro vem sofrendo de hiperapego ou ansiedade de separação. Pode se confundir isso aí, mas isso você não aguenta mais passar por isso. Você não aguenta mais, toda vez que sai o seu cachorro não consegue ficar longe de você. Ele fica sem comer, ele pode destruir sua casa, ele pode ficar triste, né? Por quê? Tem um hiperapego muito grande com você. Quando você vai no banheiro, você consegue ir sem que ele fique raspando a porta lá? Talvez não, né? E na hora de namorar? Seu cachorro está lá em cima da cama, né? Ai, meu Deus! Então, eu desenvolvi um programa de aulas com um método simples, rápido e fácil de ser aplicado por você, uma pessoa comum aí. Não precisa se tornar um adestrador ou, sei lá, um comportamentalista assim como eu. Método esse que eu aplico nos meus cães e que mais de mil alunos já aplicaram e tiveram resultados extraordinários. Você deve estar se perguntando como é que tudo isso funciona. São aulas totalmente online, para você ver e rever quantas vezes você quiser. Elas ficam hospedadas em uma plataforma a qual você vai ter acesso durante um ano. E basta ter internet, um celular, tablet, computador ou sua Smart TV, para você assistir e aplicar. Além disso, embaixo de todas as aulas vai ter uma caixa lá e caso você tenha alguma dúvida, pode ficar tranquilo. Quem vai responder ela sou eu, não tem equipe. Eu que me dedico a te ajudar a acabar com esse tipo de problema. Eu preciso deixar um alerta bem sério aqui para você. Muito cuidado com as dicas que as pessoas passam para você e que você vem vendo aí na internet. Essas dicas podem potencializar cada vez mais esse tipo de comportamento. E aumentar aquilo que poderia ser fácil de ser resolvido, pode estar se agravando. Graças a essas dicas aí que você vem seguindo. Caso você não me conheça, eu sou o Rafa Leixo. Adestrador, comportamentalista, idealizador do Manual do Cão Ideal. Com mais de mil atendimentos e mais de mil alunos online. Aplicando o meu método que eu pude desenvolver depois de oito anos de muito estudo, muito treinamento, muita dedicação e claro, muitos resultados. Método esse que me levou a diversas entrevistas na TV, muitas reportagens em revistas e jornais, muitas palestras e a ser um dos protagonistas do Radar Preti, programa na National Geographic. Aqui mesmo você vai ver histórias de pessoas que atingiram esse tão sonhado resultado. Histórias como essa. Meu nome é Luciana, eu trabalho com cães, eu sou criadora. Nossa, e foi muito bom, principalmente sobre idade de separação, hiperapego, aquele que vem no curso, que a gente imprime. Eu tive 100% solução com uma cliente minha de Schnauzer. Principalmente a questão do hiperapego, está muito, muito, muito melhor. Eu já fico no quarto, a Vivi fica aqui na sala. No começo foi mais difícil, ela arranhou a porta. Ela acabou com a minha porta. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é a obra de arte que ela fez. Mas agora ela já fica na sala, sozinha. Eu consigo dormir de porta fechada. E eu posso garantir para você, aplicando o passo a passo, você vai sim ter o tão sonhado cachorro que você almeja. E acabar de vez com esse problema que você vem tendo aí na sua casa. Eu tenho tanta certeza disso, que eu vou te dar uma garantia incondicional de 7 dias. Ou seja, você pode assistir, aplicar e caso você não tenha nenhum resultado aí, tranquilo. É só você me mandar um simples e-mail que em 7 dias eu devolvo 100% do seu investimento. E ainda, para te ajudar a resolver esse problema, eu preparei um bônus exclusivo para você. Uma aula com mais de 2 horas de duração com os alunos do Manual do Cão Ideal. Cheia de perguntas e respostas. Para ajudar você aí na solução desse problema. Aqui embaixo vai ter um botão. E nesse botão, é só você clicar para começar agora a transformar a sua relação com o seu cão e acabar de vez com a ansiedade de separação que ele tem e com o hiperapego que ele sofre. Se você fizer qualquer outra coisa nesse momento, para você clicar nesse botão aqui embaixo, percebe que não vai ser nada certo? Então, a gente se vê já logo na primeira aula. Clica aqui.